Olá a você, ouvinte do programa Marcondes Reis Show da Manhã. Estamos aqui novamente para falarmos sobre saúde e saúde natural, dando continuidade ao tema muito importante que é cuidar dos nossos idosos. Meu nome é Edilandre Rogelina, naturopata clínico, master coach e professor e consultor bíblico. Falaremos hoje sobre as proteínas. As proteínas, sejam de origem animal ou vegetal, são essenciais na alimentação dos idosos. As melhores opções para incluir no cardápio são as carnes brancas, como frango, peixe. De preferência, o frango tratado e cuidado em casa, o frango de granja. Ele possui um nível de hormônio e desequilíbrio em qualquer idade e qualquer ser humano. O ovo também é uma boa fonte de proteína, mas principalmente para os idosos era interessante demais utilizar feijão, soja, ervilha, lentilha e outras coisas mais naturais. No caso do consumo de proteínas, eles ajudam no fortalecimento do sistema imunológico e ainda impedem o surgimento de consequências relacionadas à falta de ferro, como cansaço, dores de cabeça, às vezes tonturas. Para suplementar isso, o uso de vegetais como agrião, rúcula, espinafre, couve e brócolis, assim como a beterraba, também são excelentes fontes de ferro. O cuidado com a carne vermelha, que também tem um bom nível de proteína, é que as fibras e alguns elementos contidos na carne vermelha causam danos muito, muito elevados à saúde natural, pois a carne tem um processo muito longo de digestão e isso causa danos e prejuízos à saúde. Então é interessante que se evite a carne vermelha em qualquer idade, principalmente para os idosos. Um outro ponto muito importante é o excesso da ingestão de alimentos. A grande quantidade de alimento torna-se desnecessária e acaba causando prejuízo ao bom funcionamento do organismo. O volume de alimento é um vilão em qualquer idade e agrava-se mais ainda para os idosos, em função de que os idosos não tenham movimentação elevada, não fazem muitas atividades físicas. Então essa quantidade de alimento não vai ser utilizada pelo organismo e ela vai gerar acúmulos, o que vai aumentar o peso e dificultar uma série de outras funções biológicas que a gordura pode causar no organismo. Então as pessoas mais idosas devem ter as três refeições, como já citamos no programa anterior, e essas quantidades devem ser equilibradas. Portanto, para evitar esse sobrepeso e outros problemas de saúde, o mais indicado é o consumo moderado, principalmente de proteínas e carboidratos. Então vamos ter um controle sobre a quantidade de alimento. Era interessante que o idoso passasse por um nutricionista para ver uma média natural, de acordo com o seu peso, com a sua altura, e isso ajuda a manter uma saúde equilibrada. E aí para você jovem ou em qualquer idade, lembre-se, um dos piores problemas na alimentação são as quantidades, ok? Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo programa, se assim ele nos permitir.